Convida-me aí Convida-me aí E agora, peraí Estás aqui, tu? Já em game Já entrei-nos, já Meta aí Coisa Mandar-me pedido daqui a pão É, é, é Accepte Accepte Não é que está sem merda Já, sim, pronto, continua aí, eu comecei uma partida, pô Eu vou tirar um, quando estou lá de cima Já tirou o som Outro Eu vou fazer o melhor que o outro. O que é que ele está fazendo? Não sei. Pra dar o auxílio. Estes gays todos. Eu também. Olha o Samuel cona. Vai te fuder o filho da puta. Já está a comentar o Samuel na minha live. Vamos por aqui em cima. Vamos por aqui em cima. Eu já fui. Eu nem me mexo. Nem sabe jogar. Claro que não. É a primeira vez que jogo isto. Certo de prática. É hora de fazer a coisa real. Bota para onde? Aonde? 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 Corre. Pessoas já não me diz nada a c... Falta uma banca. Estava em cala-te e joga cala-te e joga Estava em cala-te e joga cala-te Tinha ali uma arma foda-te O seu objetivo principal é matar todos Eu não percebo nada disso esquece Estava em cala-te e joga cala-te 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 e joga cala-te e joga cala-te Estava em cala-te e joga cala-te e joga cala-te e estimate Esta merda tem uns gráficos fixos Já me matou, pronto és um burro Este gajo também já tinha skins do caralho, matar-te Este é o Golag, sobrevive e você pode redeploy Fute com a arma Estou aqui dentro de uma merda, não sei do que é Vem aqui e voltem à front line Você perde e o seu jogo está terminado E agora? Não posso estar a jogar contigo para não Time de ganhar a sua liberdade E quando matar alguém ressuscita? Não Não Não, não Eu sei, é o que tu estás agora, eu já morri Não Ainda não 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 dá para mirar Vamos entrar outra vez Olha lá a primeira vez que existe um jogo, jogas-me aqui ou não? Eu já passei por várias fases, mas eu estou sempre melhor que ontem Eu estou sempre com uma grande antiga ontem Caga nisso pá, siga siga caralho, anda lá mano, anda lá caralho Olha já não consegues mudar ressuscrito Ou consegues ver essa merda? Quanto é que é preciso de dinheiro? Eu tinha 4 mil Onde te fizeste essa merda de darei uma puta de uma bastonada à porta? R3 Já sabia Eu até percebo mais ou menos esta merda Isto é bem top Será que dá para jogar no PC? Já vou ligar o teclado e o rato Já vou ligar o teclado e o rato Espera aí já Não eu estou a dizer PS4 PC tipo Já vou ligar para ver se está Mano eu estou sempre melhor aqui dentro Oh! Eu consigo Ah chuva O que é que tem? A aveira do meu nome? Tenho R3 só, não tem mais nada. Eu acho que não dá para jogar. Não, mas já estou a dizer, tipo, teclarei errado no PS4. Ah, acho que vou instalar a arca-lo-fudouti no PS4 e era no 100GB, está que é estudo. Foz, pá. Tá, já é para fora da safe, não sei se sabes, mas pronto. Olha, é um carro. Não sei de onde é que eu marco a puta da van. Vamos, mete play again, mete play again. Mete play again, bota. Mas eu estou passando por horas, mas eu estou sempre o melhor que eu ando. Está mais à borda isso, autêntica. Para aí que eu vou só buscar o carregador. Vou deixar o carregador. Vou deixar o carregador. Tchau, tchau. 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 Então, vamos ao passo a passo. 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 Vamos ao 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 passo. Vai para cima Esquechou nada Eu só vou aqui Ataquei gajo O que é essa gás não cove? Mete playa aí can, mete playa can Já meteste? Ah não Esta merda é fixe porque nós não sabemos jogar isto é para a palhaçada Claro que vai ter ainda um bocado de piada que isto aqui é até fixe pá Eu estou passando por várias fases mas estou sempre melhor que ontem Vamos lá 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 Tchau. 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 Mas eu estou sempre melhor que antes. Eu conheci, mas não conheço, acho que jogam fixe. A batalha, o gás está fechando na sua posição, sugiro que você se mova. Estou assistindo para o desempenho. Eu não sei. Eu vou fazer isso Be advised, tem um equipe de inimigo A gente está procurando Ok, galera Vamos fazer isso Pai, meu chão Can't drop Eu quero correr a ver se foi o melhor papo que existiu depois de 10 anos na escola e 4 anos depois de 5 anos. Eu já estou com ele há 5 anos. Vamos lá. Calma, estou a me assustar. Vamos lá. É engraçado. Aqui tem sempre dinheiro. Oh mano, não tenho nada. Só tenho uma shot que nem está feito. Uma pistola. Vamos aqui para a direita. Entra por aí. Entra aqui. Se você sobreviver, você ganha a sua liberdade. Sim. Vem cá. Vamos lá. Vamos lá. Tu és como um ná. Estes gás jogam de caralho. Foda-se. Aqui é um gás. Aqui é um gás. Se você sobreviver, você ganha sua liberdade. O cara está do outro lado Mataste Não, morreste Agora sou eu O que é? Seu corpo ainda pode comprar-te por trás se eles terem o dinheiro Não! Está a 40 metros, está aí Está a 40 metros, está aí Está a 40 metros, está aí E aí só gajos aqui a cair, que a p*** Para onde? Agora esquece, agora eu já estou aqui no fundo Não dá, não dá, não dá Este é jogo bom e estamos aqui nós que não jogamos nada a isto Marca a moção, onde é que está o coiso Olha, eu sei, eu sei, eu sei, eu já marquei caralho tantas vezes A garota tem 400 Oh tá bem, mas tem de ser de perto Está aqui, olha Se não é que eu não tenho balas de Shotgun, só tenho este Vou tirar esta magia, não preciso tanto Estação marcada O que é isso? Enfim de UAV, em frente Como é que eu faço? Enfim de UAV, em frente 8 station marcada Eu não sei o que é que é a shotgun aqui E como é que eu pego nas balas aqui, caralho Enfim de UAV, em frente Enfim de UAV, em frente Enfim de UAV Estou a cagar para a merda dos gajos Enfim de UAV Eu acho que agora vou tirar a puta da shotgun Opa, é a única que é aqui? Enfim de UAV 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 E eu tenho a cagar Enfim de UAV Enfim de UAV Parece que tem dinheiro Precisamos de olhos, envia o retorno Eu só tenho um corpo Eu também tenho um corpo Digo um corpo Isso é um corpo De quando eu tenho que jogar Um corpo Eu acho que você não causa E nos poucos É apenas tudo É nem verdade A primeira vez que eu tenho passado Não dá porra, eu levo em uma puta de uma bala. agora e agora onde é que tem mais guys caralho? esta arma é boa eu passei por várias fases mas eu estou sempre melhor que eu mas para ganhar uma partida aqui é preciso um milagre mas para dar um exemplo mas é e aí está ali o fundo não é? e aí O que é isso? Vamos para aqui, volta a experimentar a vir para aqui Eu estou aqui nesta fábrica, não cai ninguém comigo, estou sozinho, está top O inimigo lançou e avançou a UAV, foram expostos O inimigo lançou e avançou Tenha cuidado, há um inimigo que te procura O inimigo UAV, avançado Tenha cuidado Cuidado a ver se não me honra o João Francisco O inimigo Está mesmo tal por acaso? Sim senhor Filho da puta 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 Se você sobreviver, você ganha a sua liberdade Filho da puta Filho da puta Filho da puta E aí sou eu agora e pena para mais esta arma É hora de ganhar a sua liberdade, solchão Estás a jogar tu? Oh mano, o gancho deu-me uma bala a morrer, como é que isto é possível? Vamos ver outro enquanto que eu sou a burro Colocalei um lanço, passo ao nariz Mouvement! Mouve! Obrigado. 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 Já estamos a jogar. Ah não, isto é o que se. Esta merda vai fudida, esquece. Eu estou passando por várias fases, mas eu estou sempre melhor aqui. A gente está ficando, amigo. Você vai para a guerra. A gente está ficando. A gente está ficando. A gente está ficando. E aí E aí E aí Bota para o Bota bota E aí E aí E aí E aí E aí Bota aqui para o fundo, olha ali para o fundo Ali para o fundo Olha para onde eu fui ao bocado Está lá o Garantino, bota aqui para o fundo O teu objetivo principal é matar a gente O inimigo lançou e os UAB foram expostos Mata os ganchos Mata os ganchos E aí e aí Po já já matei um Aí não atira matei um pa cana ala totuinho E o tava da rebaí O que matei com o shotgun não biste? Grava-lhe um tiro, matei o logo E aí, eu já estou a jogar. Matei caralho, haha, finalmente. Matei caralho, haha. Eu vou ver se matas esse filho da puta. Matei caralho, haha. Matei caralho, haha. Matei caralho, haha. Matei caralho, haha. É óa é a конце que vem problema ainda. Portanto, câmera bola tem 150 cidades. E aí, eu vou ver aqui e aí. Claro que já vou Achou, bem feito. Querias essa casa? Eu já tenho. Mas não tenho as balas. Não dá para aqui. Não, não, não. Estamos na zona segura. Cuidado pelo inimigo. Eu estou passando por várias faixas. Não estou sempre mesmo. Tenho que usar aqui um. Que fixe para ti. Já viste? Que fixe para ti. 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 Mano isso não para... Ainda não morri eu... Vamos morrer agora Apenas nos encontramos a puta da mota, já nos divertimos e ia dar uma volta A puta, bota aí, mata outra Tem que esperar Eu tiro Apenas nos comentários O que você acha? Como você acha que está pílpida? Eu falo de um filme Eu vou fazer um filme não Eu vou despegar um novo álbum para você Eu tenho umas 30 músicas pra não You wanna hear another un-release song? I'm just fucking with y'all, my bad, I'm sorry No more un-release music then Y'all be getting... Alright Listen There's a lot of people in here bro, it's late Why y'all here? Hi, I see your girl, my girl? Bro, my girl? My high night? My high night? My high night? I'm like a... My p***y old girl? She's good What? I'm going to try it back O que é isso? 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 Especialmente! O que é isso? A tua equipe tem uma ferrofa de instruir O que é isso? Você é o último que tiver por siiteu! Acabou o trabalho! Gás está em frente! Onde é que eu acho que tem alguma coisa para te procurar? Estação marcada Estação marcada Aperte para o local de target Aperte! O que é que está a marca aí outra vez? Qual é que é? Não, não é É um de 4 mil, não é? É esse? Não é Não é, mano Ah, o que está Ah, está em cima de tudo, esquece Está aqui Já está chegando para cá Estou aqui em cima dos telhados, caralho Não estou para aqui, pá Anda Por isso mesmo, não para aqui Pois está, está ali Já lhe acertei Calma, cuidado, está para aqui um gajo E eu estava a ir ao deficiente Estava a ir, começou-me a disparar Calma, calma Calma, calma que eu ainda tenho para ganhar isto Se eu ganhar isto depois eu não consigo Estava a ir, vai O que é isso? Você ganhou essa luta e voltou para a fronte. Mas se você perder, você está terminando aqui. Você está indo, soldado. Agora, vamos lá. Você não vai para a fronte. Você não vai para a fronte. Ok. Vamos lá. A designação mais querida foi aceitada. Você é um objetivo agora. Cala-te, cala-te, cala-te! Eu só vi que ele estava aqui. Aqui ele? Está suficientemente.